A enxaqueca, diferente do que a maioria das pessoas pensa, ela não é apenas uma dor de cabeça. A enxaqueca é uma doença neurológica, de causa genética e que apresenta múltiplos sintomas. A enxaqueca não afeta só mulheres também, diferente do que a maioria das pessoas pensam. A enxaqueca afeta tanto homens como mulheres e não tem predilição por faixa etária, podendo acontecer em crianças até a terceira idade. Durante a idade reprodutiva, quando existem os ciclos menstruais, realmente as mulheres são mais acometidas desse tipo de doença que dá a dor de cabeça da enxaqueca. Porém, fora desse período, homens e mulheres são afetados de maneira igual. A enxaqueca é muito frequente no Brasil. Cerca de 30 milhões de brasileiros sofrem de enxaqueca, sendo que na região sudeste, falando do estado de São Paulo, uma em cada quatro a cinco mulheres tem enxaqueca. Em crianças, 8% delas apresentam a doença, ou seja, cada uma em dez. Quando a gente fala de um quadro que se chama enxaqueca crônica, ou cefaleia, ou dor de cabeça crônica, que acontece diariamente, nós temos no Brasil um dos índices mais altos do mundo. Por volta de 7% da população brasileira tem dor de cabeça todos os dias. Isso é um problema de saúde público e que precisa ser cuidado. A causa realmente da enxaqueca são genes de predisposição. Ela é uma doença de tendência hereditária. Eu preciso ter genes que me predispõem a apresentar essas crises de dor de cabeça da enxaqueca, que muito tipicamente se apresentam de intensidade moderada a forte, de maneira a pulsar ou sentir latejar a cabeça, com alguns sintomas acompanhando muito frequentemente durante as crises, que seriam a intolerância ao barulho, que nós chamamos de fonofobia, a intolerância à claridade, que seria a fotofobia, a intolerância a cheiros fortes, que seria a osmofobia. Muito comumente se apresentam também sintomas gástricos relacionados à crise, como náuseas, enjoos ou mesmo vômitos. E muitos dos pacientes apresentam durante a crise sintomas neurológicos, um deles chamado de auras. As auras mais comumente se apresentam antes das crises de dor de cabeça e as mais comuns são sintomas ou auras chamadas visuais, onde a pessoa vê pontinhos na visão como se fossem brilhos, as pessoas falam como se fossem fogos de artifício, pontes cintilantes, ou o contrário, ela pode perder a visão, tendo um embaçamento do campo de visão, parece que está vendo metade das coisas, ou mesmo parecer completamente cego por alguns minutos. Os sintomas da aura duram no máximo até 60 minutos e são totalmente reversíveis. Outro sintoma muito comum associado às crises de enxaqueca neurológico é a tontura. Desde a tontura que o paciente vê tudo rodando ao seu redor, que chamamos de vertigem, até outros tipos de tontura, como se sentir mareado, em desequilíbrio. O diagnóstico da enxaqueca não é feito a partir de nenhum exame complementar. Portanto, para se diagnosticar a enxaqueca não é necessário se solicitar tomografia de crânio, ressonância magnética ou eletroencefalograma. O diagnóstico da enxaqueca é clínico. O que é um diagnóstico clínico? É feito a partir da história ou do histórico do paciente, que é feito por um médico neurologista especialista. O histórico vai contemplar toda uma história familiar, a presença da enxaqueca em outras pessoas na família, como é a crise da dor de cabeça quando a enxaqueca acontece, como os sintomas vêm junto com essa crise, há quanto tempo e com que frequências estão acontecendo. A enxaqueca tem um tratamento muito eficaz, mas não tem cura. Quando a gente fala em cura, a gente fala de uma doença que a partir de tratada ela não retornaria nunca mais, ela estaria curada. A enxaqueca é uma doença que tem controle, é isso que podemos dizer. E o tratamento é diferente. Nós temos o tratamento da crise, onde o paciente, de uma hora da crise, vai fazer o uso de medicações para aliviar os seus sintomas, tanto a dor de cabeça como os sintomas outros que foram citados. E um tratamento mais importante, que poucas pessoas sabem que existe, o tratamento da doença e o tratamento que previne que esses sintomas e que essas crises aconteçam. O que a gente chama de tratamento preventivo. Esse tratamento preventivo não é feito à base de remédios analgésicos ou anti-inflamatórios, é feito à base de medicações que usadas diariamente vão evitar que as dores aconteçam e que são prescritos também pelo médico que vai acompanhar o quadro deste paciente. As recomendações para quem tem enxaqueca, a primeira delas é que não ache que é uma doença menor, não acredite que você tem que viver com dor, que não tem nenhum tipo de tratamento disponível, ou que simplesmente faça o tratamento só à base de analgésicos, ou seja, só se trate a dor no momento que ela acontece. O uso excessivo de analgésicos, pelo contrário, ele pode trazer mais dor. Ele é um fator importante em tornar a enxaqueca cada vez mais frequente, o que a gente chama de enxaqueca crônica. Procure um neurologista, faça o seu diagnóstico, tente anotar em um diário de dor de cabeça os sintomas que você apresenta na hora da crise, anotar como é essa dor de cabeça, que dia está ocorrendo, o horário, quais os sintomas que vem acompanhando essa dor de cabeça. Ver quais tipos de situações podem facilitar as suas crises, que são chamadas gatilhos da enxaqueca. Não são as causas, como nós falamos, a causa é hereditária, mas esses gatilhos, eles favorecem as crises nas pessoas já predispostas. Muito importantes são o jejum prolongado, o estresse, a privação de sono, o período menstrual. Então observe a sua rotina, anote todas as situações e com isso ajude também o seu médico a conhecer melhor e tratar melhor a sua doença. e com isso ajude também o seu médico A cheira de a sua sua rotina a terceira